Oi, olá, olá! Loja Vimil, moda evangélica, tamanhos grandes, trabalha com vários materiais, viscolaicra, jacar, crepe. A maioria dos vestidos está a esse precinho aqui. São tamanhos grandes, vestidos do 46 até o 48, alguns vão até o 50. Tem alguns modelinhos até o G3. Vou mostrar o cartão da loja, abre às 3 da manhã, fecha às 11 e meia. Na sexta-feira, abre às 4, fecha às 11. Entregue em ônibus. Se você quiser correio, aí só pelo site, aqui o site, www.vimil.com.br. Aqui os telefones, o Facebook, o Instagram, que também vai estar na descrição do vídeo. Olha, aqui tem modelos, G1, G2, G3, R$ 40,00. Nesses modelos aqui você vai ter, olha só, modelinho que lindo. G1, G1, G2, G3, por R$ 40,00. Esse daqui, olha que fofo, R$ 30,00 apenas. Que é esse azul marinho. Esse é vinho com barrado, cordinha na cintura, a foto da modelo aqui. Apenas R$ 35,00. Olha esse também, que fofo, R$ 35,00. Também tem cordinha na cintura e babado na barra. Promoção de Bombers, R$ 50,00 até o G3. Ela tem bolsinho, tem recorte, tem zíper. Promoção de conjunto GG, R$ 60,00. R$ 60,00 e vai ter com capuz e com colinha. Jeans até o G4. R$ 65,00 os vestidinhos. Então tem R$ 48,00, R$ 50,00, R$ 52,00, até o G4, olha. Modelinhos lindos, de vestidos jeans, chemises, por R$ 65,00. Esses aqui são os de crepe, R$ 40,00. Os de jacar, R$ 45,00. E os outros R$ 40,00. Esses dois aqui, R$ 40,00. Todos eles, várias cores. Aí a cor já fica exposta. Embaixo do modelo, aqui está o modelo. Embaixo você já vê as cores. Aí você está comprando, você já pode ir tirando aqui. Por exemplo, gostou desse modelo? Olha ele na maniquinha aqui. Gostou desse modelo? Aí você escolhe as cores aqui embaixo. Então já está tudo facilitado aqui na V-Mil. Gostou desse? Escolhe as cores aqui. Gostou desse? Escolhe as cores aqui. Está vendo? Tudo muito facilitado para você fazer sua compra rápida. Quase um autoatendimento. Quase você mesmo pega tudo que você quer. Olha lá. Porque eles são tamanho único. E vestem esses daqui, né? Vestindo até R$ 48,00. Com certeza, R$ 50,00 vai ficar um pouquinho apertado. Alguns vestem, outros não. Tá? E tem o... Agora até o R$ 48,00 é certeza. Do R$ 46,00 a R$ 48,00. Esses são de R$ 35,00. E aqueles modelos que vão até o G4 que eu falei. Longos. Os longos são lindos, lindos. Você parece uma princesa quando veste eles. Aqui tem as modelos vestindo. Aí dá para ter uma noção, né? Eu já fiz look com os vestidos longos da Vimeo. É simplesmente incrível, gente. O caimento dele é perfeito. Eu vou até ver se eu tenho uma foto minha aqui. Eu acho que foi esse vestido que eu vesti. Para mostrar aí para vocês. Como que fica no corpo. E ele... Está quanto o longo? R$ 50,00 o longo. As saias em jacar, GG. R$ 30,00 tem a reta. E tem essa sereia. Esses modelinhos aqui. Todos R$ 30,00. Só o Godet que está R$ 35,00. Esses daqui R$ 30,00. R$ 30,00. Só esse aqui do meio que está R$ 35,00. Este. Os outros R$ 30,00. O Instagram, gente, é recheado de fotos, tá? Olha esse transpassadinho. R$ 30,00. Vocês entrarem lá no Instagram. Tem todas essas fotos aqui. Que eu estou mostrando para vocês. Olha que fofos. São fofos os vestidos. Esse aqui é de R$ 35,00. Ele tem um detalhe na barra. As cores dele. R$ 30,00. R$ 30,00. Olha o modelinho desse macaquinho com o brinde fora. R$ 30,00. Esse aqui, ele tem cordinho em bolso, né? Vai até o G340, que eu já mostrei. Vou mostrar o cartão de novo. Loja Vimil. Entrega em ônibus. Correio apenas pelo site. Telefonezista aqui. E agora eu vou mostrar a frente lá. A localização, tá? A localização é esta galeria aqui. Só que o número fica do lado. Ó, R$ 111. Avenida Valtier, número R$ 111. Aqui está o Shopping Valtier. Essa daqui é a Vitor Hugo. Estão bem perto do Shopping Valtier Popular. A frente pela Avenida Valtier, número R$ 111. Aí você entrando na galeria, é lá no fundo. Entrou, entrou. E chegou. Ok, beijos. Até o próximo.